A gente abre essa exuição falando de um corpo carbonizado de um homem que foi encontrado em um carro hoje de manhã no bairro Terras de Moplan, em Presidente Prudente. O repórter Rubens Nakato tem as informações pra gente. Nakato, como é que foi esse caso? Boa tarde pra você. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. A polícia está investigando ainda esse caso, ainda é tudo muito recente. Esse corpo carbonizado dentro do carro foi encontrado por volta das 9 horas da manhã, depois de um chamado que pessoas que moram ali pelo local fizeram à polícia militar. A gente esteve por ali de manhã, havia muita movimentação de polícia, inclusive as viaturas cercando toda a parte onde estava esse carro que foi encontrado queimado e também preservando o local para o trabalho posterior da perícia. Como a gente esteve lá de manhã também, bem no momento que a gente esteve lá, estava lá, chegaram os familiares aí deste homem. O pessoal estava muito abalado ali. Cheguei até a conversar com o irmão da vítima e disse que apenas que ele tinha 34 anos, esse homem que foi encontrado carbonizado, tinha 34 anos, e morava numa chácara ali mesmo no bairro Terras de Moplan, na zona leste, aqui de Presidente Prudente. Havia muita movimentação também de pessoas que moram em chacras próximas ali do local onde esse carro queimado foi encontrado. Agora, tudo ainda está sendo investigado, apurado pela polícia, como eu disse muito recente, a parte da frente do carro ficou completamente queimada e o corpo deste homem estava na caçamba de uma picape, uma antiga picape aí, e também vai ser levado, com certeza, para o IML, que vai ser aí feita a necrópsia para identificar se houve algum tipo de agressão ou algum tipo de... para entender, na verdade, o que aconteceu nesse caso. Agora, a polícia não descarta nenhuma hipótese nessa investigação, inclusive aí a questão de homicídio. Então, tudo ainda é muito recente. A gente esteve lá de manhã, acompanhou toda essa movimentação, né? Um caso realmente chocante, porque a gente presenciou ali a família sofrendo muito, a mãe desse homem aí sofrendo muito. Enfim, é um trágico, né? Uma trágica manhã de sábado para essa família aí, né? Diante desse acontecimento. Jéssica. É um caso incomum aqui na nossa região, né, Cato? E já que você está aí em frente à delegacia, qualquer informação, qualquer novidade a mais que você tiver durante essa programação, você pode voltar a falar com a gente a qualquer momento. Obrigada, viu, pelas informações.